A educação pode sim mudar a realidade dura de muitas crianças e adolescentes. Com esse objetivo, há 12 anos, uma ONG instalou-se no bairro Jardim Progresso, na Zona Norte de Natal. Nós vamos conhecer, no Com a Palavra Educação, dessa semana, o trabalho da Vivei. E a nossa convidada é uma das fundadoras, Cristina Oliveira. Na Vivei oferecemos aula de alfabetização e reforço, canto coral, dança, teatro, esporte, oficina de artesanato para as mães também. E a gente vai conhecer todo esse projeto no Com a Palavra Educação. A gente espera por você!